Nos últimos dias, consegui receber sinais de emissoras de ondas médias em grandes distâncias, com qualidade e sem aquele barulho irritante. No vídeo anterior, mostrei como a Antena Loop MLA30 Plus pode resolver os seus problemas de recepção. Mesmo assim, teve gente que ficou em dúvida dos resultados, como o Antônio que disse Eu acho que o teste seria mais justo se colocasse o rádio lá fora. Já que eu não posso ir lá fora fazer os testes por causa da chuva, eu trouxe a Antena pra dentro da minha casa. É hora de fazer um teste indoor. Vamos igualar as possibilidades e ver se a Antena Loop MLA30 Plus consegue ganho suficiente dentro da casa, cheio de interferências. Então agora nós vamos fazer os testes com todos os LEDs que eu utilizo aqui pra iluminação e vamos perceber se a Antena vai sentir a interferência interna do ambiente. E agora a hora da verdade. Antena inteira do Kodocen. Tem muito ruído aqui dentro. Vamos pra Antena Externa. E agora... MLA30 Plus dentro de casa. Eu vou girar a Antena aqui. Então o que aconteceu quando eu girei ela? Opa! O que aconteceu quando eu girei ela? Eu entrei numa zona de ruído. Vocês perceberam que o ruído aumentou? O ruído aumentou e conforme eu fui girando a Antena, eu fui saindo do ângulo do ruído também. Vamos voltar aqui pro AM. Vamos girar a Antena. Olha a quantidade de ruído. Essa é a melhor posição da Antena. Ela deixa o sinal o mais limpo possível. Posição Leste. Na minha posição aqui, ó. Temos aí a Antena interna de ferrite. Ficou a Lips. Ficou a Lips. A própria antena amplificada Ela acaba interferindo na antena de ferrite Na recepção do sinal E gera ruído Só que o sinal com a antena loop Mesmo dentro do ambiente Fica muito melhor É evidente que a antena Ela realmente tem um ganho muito bom Também consegue eliminar ruídos Dependendo da posição E esse ruído que eu tenho aqui Isso vai variar de residência para residência Se você colocar essa antena dentro da sua casa Provavelmente os resultados vão ser diferentes Como eu estou no sobrado Tem toda uma interferência em cima também Então tudo isso influencia no resultado O que é que fala? A ANGELY O Tribunal Superior do Trabalho, a sexta-toma determinou que as instâncias anteriores autorizem a vistoria das mensagens para verificar a autenticidade da denúncia. O CSE confirma a cassação de veiador de Serra do Navi. O CSE confirma. Mensagens por aplicativo demonstraram a participação. Está aí a banda B de Curitiba. O CSE confirma. O CSE confirma. O CSE confirma. Ajuda. O Palacios está no dia ruim. O Palacios agora tentou colocar o Atlético no campo de ataque, mas lançou. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal. Agora vamos fazer um teste rápido com o Sony. O Sony tem uma grande vantagem em relação ao Codocen. Ele é muito mais silencioso. Os filtros do Sony são bem melhores. Então vamos fazer o teste e ver como é que ele se sai com a antena interna e a externa. Agora o projeto segue para análise da Comissão de Segurança Pública. O depoimento da influenciadora Deolane Bezerra à CPI das Betes, aguardado para esta quinta-feira, não aconteceu por força de um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. O Senado recorreu da decisão que, segundo parlamentares, esvazia as investigações. Repórter Marcela Diniz. O habeas corpus concedido à influenciadora Deolane Bezerra pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. A relatora da CPI, que foi um presidente do Podemos de Marcos do Sul, também criticou a atitude de Deolane Bezerra, senhor. Dizem que não... Não ser boba da força ou voz do motor. A mensagem da influenciadora foi apagada. Simplesmente não diz, simplesmente desbochar, colocar na internet uma decisão de... ...das apostas esportivas foi tema de discussão na comissão de esportes do Senado. Parlamentares querem restringir a propaganda das chamadas Betes, especialmente ao público jovem... ...na beat... ...doberível! ...no lugar... ...denou Portugal. ...no lugar... ...de登 incense... ...e 2015 jogamos! ... do Sindicio, vitor Applerということ ...no lugarémont do Garnt. ...N0, de M456 O HB1, Está confirmado o cliente para enfrentar a típica candidata aqui, está o caminho melhor por sexta-feira, David Villalba, Distinta Silveira, Diego Maria Areca, Diego Torres, Miguel Afrista, Capitão de Equipo, Gustavo Liera, Manuel Romero, Christian Martínez, Lestor Camacho, ou não, foi o cliente, o técnico de Paraguáia, com 100 campeões de serviço de policiais, Agora nós vamos fazer uma comparação do Sony com o Kodocen. O Kodocen dos testes que eu fiz em relação a ele, ele realmente consegue dar um ganho melhor, se estiver mais silencioso, se estiver com menos interferência, o sinal dele consegue ser um pouquinho superior com a loop do que o Sony, mas o Sony tem essa vantagem dele ser muito silencioso. O Sony tem essa vantagem dele ser muito silencioso, e o Sony tem essa vantagem dele ser muito silencioso. o Sony para o Kodocen, Antena externa com o Kodocen, Antena externa com o Sony. Veja que o Kodocen é bem mais eficiente. para o isolamento de municípios do Pará, devido às más condições das estradas, citando trechos interditados que impedem a circulação de pessoas. Ele cobra ações do governo para garantir a trafegabilidade da região. Segundo o Anderson Pinto, rodovias estratégicas na Amazônia estão abandonadas, destacando a falta de facilitação em trechos da BR-163 e da Transamazônica. Ele afirma que a precariedade da malha viária compromete o desenvolvimento regional e reforça desigualdade. 356, sem apresentar publicamente o projeto, nem firmar diálogo com as comunidades locais. E na leste... Agora, qual dos dois é o melhor com a antena interna? São de pistas em áreas com alto índice de acidente, como em trecho conhecido como Curva da Santa, no município de Itaverito. Ele se opõe também à instalação de pedágios sem definição prévia de tarifas. Coronel Lysmio, Coronel Lysmio, Coronel Lysmio. ...de seguração pública do governo federal, Coronel Lysmio. Ele denuncia o medo constante da população em que o caso de um vigilante em Rio Branco e foi assassinado por criminosos que usavam pornozeleira eletrônica. Coronel Lysmio. O Sony leva uma pequena vantagem aí É indiscutível Mesmo dentro de casa Imagina aqui, eu estou dentro de um sobrado Tem um monte de concreto em cima Tem fiação elétrica E ela consegue tirar, colocar ele numa posição E tirar dos ruídos Isso é muito bom Você não consegue fazer isso com facilidade No seu rádio portátil dentro de casa Porque você é atacado por sinais de todos os lados E muitas vezes O rádio, a antena de ferrite Ela não consegue te dar esse ganho suficiente Para você pegar um sinal Com melhor qualidade Então sim, ela teve um rendimento muito bom Em alguns sinais ali a diferença foi pequena Mas nos sinais mais fracos Ou em todos os sinais A gente percebeu ali uma diminuição de ruído Quando a antena é ligada O que eu tive aqui de experiência Pode ser diferente na sua casa Pode ser que na sua casa tenha menos interferência Você consiga colocá-la dentro da casa E não ter tantos problemas Na questão da direcionalidade dela Pode ser que você coloque E tenha mais problemas Como você vai analisar isso? Pegue seu rádio portátil Veja como ele se comporta Dentro da residência Em vários cômodos Para você ter certeza Se é um bom investimento ter essa antena Eu acho que é Eu não estou dentro de um grande centro Mas a gente percebe que mesmo no ambiente fechado Ela consegue assim ajudar bastante na recepção Também recebi perguntas De como ligar essa antena num rádio Que não tem entrada para M Olha, você pode pegar um fio de cópia Passar algumas voltas no rádio E ligar a antena nesse fio Vai acontecer uma indução E você vai conseguir receber os sinais com qualidade Eu não sei se vocês notaram ali no vídeo Quando eu tirei o plug do Sony E o rádio, o Kodo 100 estava perto do Sony ali Um ferrite perto do outro No momento que eu fui tirar ali Aconteceu uma indução E o Kodo 100 começou a receber o sinal Mesmo sem o plug estar Diretamente ligado no rádio Que existem muitas outras antenas loop Que são só de aproximação Até a própria Texan tem duas antenas loop Que você pode comprar Que é pequena Que você pode aproximar do rádio Mas é claro que não vai ter o mesmo ganho E a mesma recepção Que tem essa antena A MLA 30 Plus Que é uma antena ativa Vou repetir a pergunta que fiz no início do vídeo Você compraria essa antena para ligar no seu rádio? Coloque aqui embaixo nos comentários Que eu quero saber a sua opinião Muitos dos produtos que eu compro Para apresentar aqui É porque vocês colocam informações nos comentários Senão eu não tenho como fazer conteúdo Eu preciso da ajuda de vocês Coloque aqui embaixo nos comentários O que você acha E você que chegou agora nesse vídeo Que não assistiu o primeiro vídeo Clique aqui e assista o primeiro vídeo Para você entender Toda a apresentação dessa antena Que vale a pena para você Que é apaixonado por a M E claro, também ondas curtas Fui!